Estamos aqui no Conjunto Palmeiras e vamos trazer um pouco mais sobre a Horta Social, que além de ajudar o próprio bairro, ajuda outros bairros de Fortaleza. Bora conhecer? Essa horta é extremamente importante para a nossa comunidade. O meu sentimento é um sentimento de muita felicidade de ter conseguido trazer essa horta para cá. Nós, do Conjunto Palmeiras, somos os privilegiados, tendo em vista que só existem quatro hortas dessas em Fortaleza e hoje essa horta beneficia mais de 600 pessoas. Antes o intuito da horta era beneficiar somente os idosos e agora além dos idosos, a gente consegue beneficiar quem está em estado de vulnerabilidade alimentar. Então é um projeto, é um equipamento extremamente rico, extremamente importante. Vocês veem que isso que eu estou na mão aqui é tomate, tomate cereja. A gente já visitou, já passeou na horta, já viu aí muito tipo de alimento, muito tipo de verdura. Enfim, eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento apresentando um pouquinho desse projeto a vocês e fico mais feliz ainda de ter participado da instalação desse projeto desde o início, desde a primeira pedra colocada até agora. E a minha felicidade maior é de que as pessoas podem se beneficiar desse projeto, desses alimentos, desse espaço. Esse vídeo foi sobre a Horta Social. Em Fortaleza tem mais três, duas no Conjunto Ceará e outra na Granja Portugal. E para participar do projeto é simples, é só você levar o seu CPF, o RG, o seu comprovante de residência e o número do NIS. E olha, você quer que o seu bairro apareça na boa notícia do meu bairro? É simples, deixe aqui nos comentários, tá bom? Até mais!